Olá, olá meu povo, oh, mas tá ruim essa bosta, olá meu povo, bem-vindo a mais um episódio de Okamiden, então no último episódio a gente derrotou aí os, os demônios até atrás aí, e a Kago assumiu, eu acho que tá meio ó, o alto som do, então a gente derrotou aí os demônios até atrás, e a Kago assumiu aí as habilidades dela de Miku, que seria a sacerdotisa, eu não sei se ela vai acompanhar a gente, ou o que que é, mas é legalzinho, ela é chatinha, porque ela é muito mandona, mas, você entende ela por causa do, ou, você entende ela aí por causa do medo dela, agora seriamente, é que nem os X-Men, com exceção dos mutantes feios, é uma pessoa com poderes, não, é tipo, é tipo o, o Superboy, ou, ai, não, eu sou diferente de todo mundo, eu só tenho superforça, supervelocidade, raio de olhos laser, posso ver através da roupa das mulheres, mas, nossa, eu queria ser como todo mundo, é brincadeira, né, agora tem que ver pra onde a gente sai, E aí, é, tô cansado de atuar, e estou com fome, pobrezinho, ele parece com fome, não olhe pra mim por comida, não tenho nenhuma, Agora, uma coisa que eu acho engraçada, é que, tipo, as perninhas curtas da, da Kagu, eu não quero ver outra, engrenagem, nunca, mas você fez, bom trabalho, me salvando, Isso é onde, é, mantemos as contradições, pra mexer o estágio, não posso, me cair, não, nunca, fala, afim, pra, impressionante, tecnologia, que é, Como o Game, é, teve ideia, pra essa coisa louca, ela é bem dotada, não poderíamos, é, comandar o teatro, Sem suas invenções, O problema, é, que, até, os demônios, usaram as invenções, Então, acho que, eu tenho que ir pra cima, Ah, não, tem a, aqui, ó, ele pode ser por aqui, Todas as atrizes aqui, são, gatas, é, incríveis, isso é porque eu tento, pegar o ticket, pra, a fila da frente, toda vez, Bem, obrigado por vir, eu acho, É, eu vou estar no show, também, eu vou ser, um, vou fazer um truque legal, no, no estágio, Vê, ele não está, que, o Ivan, no, como ele deveria, Não podemos, começar o show, com você, distraindo ele, É, como se, ó, parecesse, que, as nossas portas fechadas, que o cachorro não late, Se ele não late, então, acha um cachorro que lata, Não posso esperar, pra ver, a performance de hoje, Você não tem ideia, como difícil, foi, conseguir esse ticket, estou animado, Estou feliz, que você está animado, de ver o show, isso vai ser um bom, Estamos, pra começar, o próximo show, É, como está a plateia, maravilhosa, vendemos todos os assentos, para hoje, Bem, isso quer dizer, então, que a cidade, deve estar de boa, agora, Eu vi essa peça, tantas vezes, é um trabalho maravilhoso, Eu acho, que eu tenho tempo, para mais uma peça, antes de ir, Você não pode ir ainda, temos tantas peças, que você não viu ainda, É, você vê, é meio fofo, o jeito que a Kagu, Como fala, ela, tem essa estima pelo teatro, O Tsuruya, é meu ator favorito, ele é tão brilhante, eu espero que eu possa ter o autógrafo dele hoje, Eu estaria feliz de pegar para você, eu quero dizer, se eu pudesse, mas eu não posso, Não podemos fazer esse tipo de coisa, sinto muito, Agora, estranho, que separar o nome das crianças, é tudo como se fosse diminutivo de alguma outra, Tipo, o Kagu, logo de cara, você imagina a Kaguya, O Kuni, também o nome, você pensa que é alguma coisa, Oh não, eu estou sendo puxado, É, obrigado Kagu, você tem minha gratidão por salvar todo mundo, Obrigado pai, mas eu preciso falar com você sobre uma coisa, Ah sim, a próxima peça, não se preocupe, Não, você sabe, amigo, ah, está tudo bem querida, você, terá que liderar o próximo, Não, você vê, você não tem nada a temer, você é a estrela de nossa tropa, Eu acho que ela quer assumir a posição de mito, Então, será que ela vai ficar no lugar da, da Hau? É, ele apenas está, ele está apenas, é, fingindo, Kagu, Ele sabe que você está tentando lhe dizer, Obrigado Kaguya, você realmente cresceu recentemente, não? Eu sei que você sabe, no seu coração, o que você tem que fazer, Eu sei que esse dia viria, e você tem minha benção e apoio, Obrigado mãe, Eu acho que ela vai assumir a posição que a Hau tinha aqui, Parece como tudo está de volta ao normal, Eu quero ver a Mikochô agora, Lembre, é, lembra o que aconteceu depois que derrotamos Sang e Hyô? Mencionaram alguma coisa sobre o Rei Fúria, certo? Eu acho que deveríamos estar preocupados com isso, Se alguém sabe alguma coisa sobre isso, era a Mikochô, Mikochô, ela assumiu o local, o lugar, Ih, mas a cidade ainda está com a música sinistra, né? Ah, Mikochô, ela assumiu o... Uh, isso aqui parece ser a loja de arma, Parece que uns demônios assustaram todo mundo, Ah, sacanagem cara, eu quero... Eu quero uma arma nova! A Mikochô, ela assumiu o lugar da Rainha Rimiko, Já que a Rainha Rimiko morreu e não tem mais quem proteja... Interessante, a Rainha Rimiko é a Rainha do... Olha, esse cara está aqui ainda! Você sabe sobre a Rainha Rimiko? Não, me fala aí... Você quer dizer que você vive aqui e não sabe? Até agora, nove meses atrás, ela protegeu a cidade... Alguns espíritos malignos tomaram posição dessas sacerdotinas de Raul... Então, oh Rainha Rimiko... Eu sinto muito se eu fiz você lembrar memórias ruins... Ah, ela é uma fofa cara... Mas ninguém possuiu a Raul... A Cube matou a Raul... Ela tomou foi a forma dela... Tanto que a gente... É... Como é que fala? É... No... No câmbio original a gente... No câmbio original a gente... No câmbio original a gente acha o corpo da Raul... Já... Esqueleto... Só a roupa... Hum... Era para ter alguém aqui? Olha todos esses gogumelos estranhos... Eu acho que o Dr. Barba Azul... Usa para fazer os seus... Remédios... Ah, então tem mais um Barba aí... Isso aqui é um... Pior que eu esqueço o nome... Mas é o que você usa para esmagar as coisas... E fazer virar pó... Opa... Isso aqui é mais Marvel... Eu acho que a Mikochô deve estar no... Naquele... Prédio que tem antes da área... Dos ricos... Que é onde ficava... A... 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 A casa dele foi tomada... A... A... A casa dele foi tomada... Isso dói tanto... Ah... Difícil respirar... Eu pensei que eu tinha mandado todos os demônios para fora da cidade... Oh... Parece que a casa deles está sob maldição... Precisamos consertar isso... Mas eu não acho que meus poderes podem conter isso... Eu preciso de um poderoso artigo de encanto para cuidar disso... E... A gente ainda tem que arrumar uma arma para ela... Ela desabrochou na cabeça dele... Pô... Mas eu tenho os itens da... Eu acho que ela está usando o... O negócio da Rao... Aquele papel lá... Que era a arma da Rao... Para exorcizar os... E... Aumentamos de nível... E... Ae... Ganhamos mais um nível de tinta... Isso ai é importante... Eu tenho os negócios da Rao... Mas vamos para a área principal... Para ver se a gente acha a Mikochô... E ai... O ruim é que como o Tib... Ele não pode passar pela água... Eu não posso pular... Cortar caminho... Isso aqui é um saco... Que ai era só eu pular... E pronto... Já estava na outra área... Vamos ver... Eu acho que a Mikochô... Daí está para cá... Mikochô... Se você for ver... É só você... Lembrar o nome da... Himiko... É... O Himiko... Sem o Ri... Ó... O restaurante... Também... É... Me diga... Como um homem... Pode... Pegar ervas... E voltar para isso... Por que alguém... Iria amaldiçar... Iria amaldiçar... Minha casa... E aquele pescador... Que trouxe o peixe fresco... Haha... É o pescador... Que a gente controla... Na... Eu gostaria de ajudar... Metarei meus poderes... Precisarei... Poderoso artigo... Então... Vamos falar... Com a Mikochô... Ela pode ser... Que ela... Ó... O menininho macaco... E aí... Pensei que era para cá... Com essa mesma pessoa... Que tem... O que nós precisamos... Está bem aqui... Vamos precisar... Uma coisa... Para ver a maldição... Coincidentemente... A pessoa... Que tem o que... É preciso... Estar por perto... Ah... Ela aqui... Pô... Mais perto do que parece... Só que ela falou... Que perdeu os poderes... Ele... Cagou... Estamos todos... Em débito... Se fossem suas ações... Não estaríamos aqui... Agora... Por favor... Não fiz nada... Realmente... O Putin aqui... Merece... Todo o crédito... Meu... Nunca pensei... Ver tanta... Humildade em você... Parece... Que a experiência... Ajudou você... A crescer... Hehehe... Eu acho... Haha... Cagou... É muito fofinha... Mikochô... Eu tenho uma coisa... Para pedir... Você escutou o nome... Do Rei Fúria... Não... O nome... Não é... Familiar... Mas... Eu tenho um poder... No... Espírito... O que? Eu temo... Ter... Que... Apressar... Porque agora... Eu tenho... Me preocupar... Em... Me livrar... Do... Mundo dos Demônios... Você não reganhou... Sua força... Ainda? Eu... Tenho... Encanto... Para purificação... Mas... Eu... Não... Masterizei... Sem meus poderes... Com força total... Não posso masterizar... Então... Por favor... Me permita... Fazer isso... Me dê... O... A folha de encanto... Você mudou... Não... Kagu... Antes... Você tinha medo... De usar o poder de Miku... Eu não queria ser diferente... Mas... Eu não me importo agora... Vai em frente... Eu sou... Matriz popular... Então... Já me faz diferente... É... Você aprendeu muito... Permita... Me... Te dar... O... O... Papel Encantado... Mas... Eu tenho... Improvado... Merecedora... Acho que agora... A gente pode tirar a maldição dos lugares... Então... A gente vai ter que começar aí... Com essa parte principal... Hora de tentar... O... Papel do exorcismo... Onde deveríamos ir primeiro... Entendi... Vamos tentar naquela casa... Então... É o mesmo tipo de papel... Que a gente usou com a Rao... Que na verdade era a Kyuubi... Mas ainda assim... Tava usando... O... Papel do exorcismo... Quando a gente entrou no navio... Haha... Ela fica dançando em cima do... Como que será que eu uso... Para apontar ela? Tudo bem... Esse papel... Está cheio de poder para exorcizar os demônios... Só adicionar algum do meu poder nele... Bem... Funcionou... Faça seu trabalho... Put... Ah... Sei lá... É só para cortar... Será? Esse não funcionou... Você sabe por que? Porque você não está me ajudando... Haha... Ela é muito chata cara... Preste atenção... Mas eu não entendi o que é... Ah... Será que eu tenho que... Fazer uma linha dela? Ah... É... Isso aí é a força do mal... Mas será que é só... Quebrar a maldição... Ou vou ter que lutar contra alguém... Bom... Agora podemos ir lá dentro... Ih... Deve ter algum demônio esperando... E... Deve ter algum demônio esperando... É... A maldição se for... Oi... Olha o poder do fogo ali... Eu tenho... Aquele... Aqui... Aquele peixe no freezer... E pronto... Será que eu acendo ali o forno? Ah lá... Será que... O Hangla sea... Yemaa disse... Que... Esse negócio... Isso... É especialmente feito... Para esse restaurante... Masw Tacklàmo de senhor acendeu! Obrigados! Eu posso finalmente entrar... Eu tinha medo... Que o peixe... Iia estragar... Antes que eu comesse... Pegue isso... Com... O EURA! Mas pô, a gente tem que tirar a maldição da cidade ai, porque isso aqui não é a cara da cidade Será que ela vai falar se eu tentar, a maldição daqui é muito poderosa pra gente Então a gente tem que quebrar dos outros lugares primeiro Vamos lá do senhorzinho da árvore, pra ver quem está mais longe né Isso que é ruim da gente não poder passar pela água, que eu tenho que dar toda essa volta Porque no original era só pular pelo muro e eu já chegava lá Certo, vamos tirar a maldição dessa casa, está pronta? Ah, ela segura na mão o papelzinho Libere! Mas uma maldição removida Bom, agora podemos ir dentro Ei, minha casa não está mais assombrada, que alívio Ah, isso dói tanto, é tão difícil respirar O que é errado com você? Não há mais demônio na cidade, nem na sua casa Ah não, não é meu corpo O que você quer dizer? Você disse que não podia respirar? É minha alma, não posso respirar porque a alma está com dor Todas as flores que eu amo secaram ao nada Olha a árvore de cerejeira no meu telhado Está morrendo Você me diz quando alguma coisa é errada com as outras árvores Mas olha pra mim, eu sou velho pra fazer alguma coisa sobre isso Eu preciso de alguém que faça as flores desabrochar Mas quem? Eu acho que você quer que eu faça pra você, certo? Caramba Eu desisto de tentar ajudá-lo Pô tia, é sua vez de ajudá-lo Eu lembro que tinha uma árvore atrás da casa dele Mas não está mais Isso aqui a gente precisa do poder do vento Pra... Pra limpar Eu lembro, eu tive que... A gente tem que achar as outras árvores O problema é que a desgaste das árvores estão na área rica Então não vai prestar Por enquanto aqui não vai prestar Porque eu tenho que ir na área dos ricos lá Pra desabrochar mais árvores Eu dou o ataque à espada e ela se curva pra trás Acho que eu vou tirar só mais a maldição ali da... Moneca de Kabuki O ruim é que o Tibi parece que ele não está com pressa pra chegar nos lugares Outro lugar amaldiçoado Liberte-se! Bom, agora podemos entrar E a maldição foi levando... Ah, é o cara que faz a roupa Agora eu posso voltar ao meu trabalho É o cara que fazia a moda aí da cidade Obrigado, milhares de obrigado Agora posso voltar ao trabalho Mesmo com os demônios saindo da cidade podemos... Parece ser uma festa pra muitos eventos infortunios Não se preocupe sobre isso também Ajudaremos você se tiver problema de novo Uma hora aí Uma hora aí a gente vai poder fazer o negócio aqui, eu acho Pensando nisso, eu preciso de uns sapatos novos Pensando nisso, eu preciso de uns sapatos novos Eu acho que com a maldição tirada daqui... Ei, cagou Obrigado por se livrar dos monstros assustadores Eu não tenho mais medo deles Estou feliz Você sabe, eu costumava ir a costa de Hiroshima pra pegar flores Mas agora que encontraram aquelas ruínas é muito perigoso Quem você acha que construiu aquela coisa? Pode ser que nunca saberemos Ah, então... Próximo lugar aí, ó Quero ser um fantasma Ei, eu posso ainda sentir espírito maligno em todo lugar Eu sou um fantasma, então particularmente sou sensitivo a essas coisas Não tenho certeza se você pode ser confiável Mas eu estou sentindo alguma coisa ao seu redor É onde a garota de nome... Blossom... O pai da garota de nome Blossom vive Ele estava realmente doente Então de ele apenas ficou melhor É um milagre Não é um milagre Foi a Amy Bem, eu tirei toda a maldição da cidade, então... Talvez agora saia a maldição da... Lá do... Como eu falo? Do quarto dos ricos Do quarto dos ricos Porque não dá pra... Opa Ae, voltamos... Purificamos toda a área contaminada pelo espírito maligno Haha, foi bem fácil E agora? Eita Será que é o tal Rei Fúria? Espere, é um daqueles caras sobrando Tome isso! Ei, isso deveria ter funcionado Sem Mateus Tome isso De novo? A- Eita Ah, para que segundaPass Ano? I- Koha, né? Ha ha, brincadeira de criança. Por que meus poderes não funcionam? Quem? O que é você? Permita-me iluminá-la. Eu sou o Rei Fúria. Uchi, é ele! É, mas o Chibi não tem poder ainda para enfrentar esse bicho. O Chibi é um filhote ainda. Não era nem para ele ter vindo. Seu medo é palpável, jovem Mico. Seu poder é maior do que você pode imaginar. E um dia eu farei isso meu. Ué, ele quer absorver o poder dela? Quem é você? Apenas aguarde, Mico. Ah cara, você não é nada perto do Yami. Aquele era... Era o Rei Fúria. Assustador. É, a maldição a liberou. Então tá ai meu povo, esse é o nosso episódio de Okamiden de hoje. Então, é, conseguimos o papel de exorcismo da Micocho. E liberamos a maldição das áreas. Mas apareceu ai o Rei Fúria. E falou que quer fazer o poder da... Cagou o poder dele. E o caminho para a área dos ricos ai se liberou. Precisamos reviver todas as árvores. Pra assim o... A árvore do senhorzinho lá florescer novamente. Mas a gente vai fazer isso ai no próximo episódio. Então até lá, tudo de bom e fui!